Este episódio do Mende Arena tem o apoio de Livraria Cultura, Cultura Você Vive Kinghost, Tecnologia para Empreender E FIAP, A Melhor Faculdade de Tecnologia Olá amigos, esse é o Mende Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital A gente está de volta aqui na Livraria Cultura do Shopping Guatm em São Paulo E eu sou o Léo Cuba Eu sou o Miguel Cavalcante E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o Paulo Lima Fundador e editor da Editora Trip, da revista Trip Muito bom ter você com a gente aqui, obrigado por aceitar o nosso convite Prazer, é o maior barato estar aqui com vocês Vamos bater um papo aí, ver se eu consigo falar alguma coisa sobre empreendedorismo Acho que essa é a ideia, né? Essa é a ideia Conta um pouco da sua história antes de você começar a revista Como que foi, como é que você entrou nesse negócio Qual que é essa trajetória de uma forma bem resumida, assim, pra gente começar o bate-papo E as pessoas te conhecerem mais esse lado empreendedor, senhor? Bom, legal Olha, eu sou um cara aqui de São Paulo, filho de uma classe média esclarecida, digamos assim Meu pai é advogado, minha mãe é professora Uma classe média que acabou sendo meio esmagada e meio sumiu do mapa Mas era isso, era muito comum você ver gente que não tinha muita grana Mas que tinha um certo acesso à educação Então os meus pais tinham uma vida razoável e tal, nada de muito luxo Mas eles sempre acreditaram muito na ideia de educar, legal De dar condição pras pessoas terem acesso à informação e tal Então eu estudei em bons colégios e tal, tive esse privilégio, né? Isso no Brasil é um negócio meio raro e tal E sempre gostei muito de duas coisas, de esporte e de comunicação Era meio doente por essas duas coisas Ficava prestando atenção em tudo Tentando praticar os esportes e lendo as revistas E tentando ficar por perto desse mundo da comunicação Tinha um certo fascínio pela ideia de um grupo que se reúne pra dizer o que pensa Então eu não só lia as revistas, como gostava muito de ler os expedientes das revistas Ah, legal E aí eu passei a colecionar revistas e tal E sonhar com a ideia de um dia poder fazer parte de um grupo daqui Mas no meu dia a dia eu fui estudando Enfim, fiz o que chamava na época de ginásio e colegial No Santa Cruz, aqui em São Paulo E quando eu tava ali na hora de decidir, eu era muito novo Eu tava um ano adiantado, eu tinha 16 anos pra decidir o que fazer Em termos de faculdade e tal Eu acabei indo na onda, assim, dos meus amigos e da própria da minha família E prestei vestibular pra Direito Mesmo com pouca idade e tal, eu cheguei a ir até duas faculdades Uma de jornalismo, a Casper Libero E a outra de propaganda e marketing, a ESPM Mas acabei achando que não era por ali e tal E me inscrevi no vestibular de duas faculdades Da São Francisco, né, do Direito da USP E da GV de Administração Quer dizer, eu já intuía que tinha alguma coisa nessa linha ali pra mim Mas era uma loucura, porque na época o vestibular das duas faculdades era no mesmo dia E eu me cansei ali daquela loucura de fazer um vestibular de manhã, outra tarde e tal E no meio das provas eu larguei a da GV Lembro assim que foi uma atitude que eu achei incrivelmente radical e rebelde Eu joguei a prova pra cima Foi assim, é? Foi, eu falei, eu não vou passar minha vida no 9 de julho E aí eu tinha uma motinha, assim, que era uma motinha que parecia aquelas motinhas de urso de circo, bem pequenininha Mas pra mim era uma Harley, assim, né, na época E aí eu saí com aquela motinha, assim, no meio da 9 de julho achando que eu era o Peter Fonda no Easy Rider, assim E aí eu fiz o... só o vestibular da USP E meu pai tinha um pouco de remorso de ter me posto na escola muito cedo Então ele falou, olha, se você quiser ficar um ano agora descansando e fazendo cursinho Tudo bem, né? Eu banco aí, você faz Mas eu não queria, eu já tava naquele embalo e tal E eu acabei passando no vestibular da USP e entrei na faculdade de Direito Foi aí que eu me dei conta que eu tava indo estudar no Largo de São Francisco, né? Eu troquei a 9 de julho pela rua Riachuelo Não sei se eu fiz um bom negócio Mas enfim, aquilo não tinha muito pouco a ver comigo, né? Mas com 16, 17 anos, você tá... Na verdade, o que eu queria fazer era beijar alguém e surfar e jogar polo aquático E a faculdade era um detalhe na minha vida naquela época Mas o fato é que lá no meio dessa faculdade, eu cursando ali o Direito na USP Um amigo meu de escola me encontrou na rua e falou assim Olha, eu vou ser o representante de uma revista É um primo meu que tá fazendo uma revista no Rio de Janeiro e me chamou pra ser representante dela aqui E se você quiser, você pode ser meu ajudante Eu, na hora, eu falei, olha, eu tô dentro Eu não quis saber se tinha salário, se tinha alguma coisa desse tipo Eu falei, pô, vamos nessa Eu queria muito estar perto de uma revista, de uma turma dessa que fizesse conteúdo, né? E além de tudo, essa revista era uma revista que tinha uma proposta que na época era muito inovadora Acho que até hoje seria Que era uma revista pra falar sobre esportes e cultura de praia Isso em 85 Desculpa, 81 Então faz muito tempo Na época isso era quase que, sei lá, você falar de Marte, né? E aí eu comecei assim, sendo o ajudante do representante de uma revista insignificante do Rio de Janeiro De São Paulo Você tem uma ideia de como a minha posição era importante na organização? Durante uns dois anos eu trabalhei pra ele sem ele que eles soubessem que eu trabalhava pra ele Agente secreto É, aí quando esse meu amigo cansou, porque era muito difícil, né? Você imagina você ficar tentando vender publicidade De uma revista que ninguém conhecia, lá do Rio E esse meu amigo cansou Mas você começou na venda de publicidade É, era vendedor Função nossa era vender publicidade Tinha essa coisa de representante e tal Na verdade, você é um vendedor E esse meu amigo cansou Ele é músico Foi trabalhar, foi estudar música e tal E um dia ele literalmente me passou uma pastinha Onde tinha um talão de pedido Umas tabelas de preço Uns cartões de visita Ele falou, ó, pega aí que eu vou embora E aí eu comecei assim Vendedor de publicidade dessa revista do Rio Que há muitos anos já não existe mais E foi o jeito que eu arrumei pra entrar no mundo da comunicação Na época era muito menos possível Você conseguia um estágio Você precisava conhecer alguém Tinha poucas editoras Era um mundo muito mais fechado Eu arrumei essa portinha aí dos fundos e entrei E estou lá até hoje Quer dizer, comecei ajudando a vender publicidade Depois consegui alguns clientes Aí esses clientes queriam saber o que fazer nesses anúncios Eu comecei a estudar um pouco de publicidade Como expressar o que eles tinham pra dizer naqueles anúncios Depois os próprios clientes começaram a reclamar Que não tinha reportagens Não tinha material editorial de São Paulo Aí eu falava isso pra revista A revista falou, olha, a gente não tem nada Arruma alguma coisa aí que a gente publique Aí eu comecei a ir atrás de fotógrafos Escrever um pouco e juntar essas coisas Diagramar Passou uns quatro anos e meio A gente estava aqui em São Paulo já com um escritóriozinho Responsável por 70% da receita de publicidade A gente cuidava de toda a parte industrial do processo Que era gráfica e etc E editava já uma pequena parte da revista Ali umas 20 páginas Mas a gente tocava toda a operação É, a gente... De ponta a ponta Não diria que a gente tocava Mas a gente conhecia a operação inteira E tinha um papel bem relevante nela Só que a revista foi evoluindo para um lado Que eu não acreditava muito Ela ficou uma coisa meio rasa Meio boba E eu percebi ali Já ali na altura dos anos 80 Na metade dos anos 80 Não sei se o pessoal vai lembrar Mas o Brasil começando a abrir, né? A abrir um pouco A gente saindo da ditadura e tal O mundo inteiro começando a abrir mais E eu entendia que tinha ali um espaço Para uma revista que refletisse um pouco essa abertura do mundo Para outros modelos Para outras possibilidades Aí eu fui fazer uma viagem de surf em 85 Com os amigos E lá eu pensei no modelo Que poderia ter essa revista E quando eu voltei eu comecei a tentar pôr isso de pé E aí, bom, aí foi uma longa empreitada Para tentar conseguir funding Que hoje tem esse nome Na época era conseguir arrumar uma grana Para ver se a gente pagava aí as despesas básicas Eu tinha... Na verdade o que a gente tinha já Era uma carteira de clientes E uma reputação no mercado Que já nos permitia tentar alçar um voo, né? E aí fomos, enfim Literalmente batendo em algumas portas Para tentar arrumar algum dinheiro E conseguimos uma editora Aliás, uma editora de livros Que eu acho que inclusive está aí até hoje Chamada editora Maltese Que gostou da ideia E falou, não, eu quero Eu estou querendo diversificar aqui a minha atividade Vamos fazer Aí logo em seguida Veio o Plano Cruzado 86, né? Não sei se vocês lembram aí Copa do Mundo, Plano Cruzado Vocês devem ter estudado isso, né? Talvez vocês não tivessem nascido A gente não é tão novo assim Mas enfim, foi uma travada que deu no Brasil Mais uma Aliás, outro dia eu ouvi um discurso Do João Paulo dos Reis Veloso Que foi ministro Já é um cara de idade avançada e tal Mas muito lúcido E ele falou que o pior período da economia Na história do Brasil Desde o descobrimento É da metade dos anos 80 Para a metade dos anos 90 Para real, né? Exatamente quando a gente começou Você imagina todas as dificuldades naturais De um hoje chamado startup Naquela época Ainda com um tsunami pegando você de jeito E logo veio esse plano cruzado Essa editora teve mil problemas Como todas as empresas tiveram, né? Para lidar com aquela situação E a gente voltou para estacar zero Aí fomos atrás de um outro cara Que tinha lá um dinheirinho e tal E resolveu investir na gente Uma importância assim Eu chutaria que uma coisa de um Sei lá, hoje seria talvez Uns 100 mil dólares no máximo Uns 200 e poucos mil reais Quer dizer, um dinheiro que Você não consegue abrir uma franquia De, sei lá, de batata doce, né? E com isso a gente fez a trip, né? Agora estamos com 28 anos 28 já E aí, assim Vocês começaram com um título E foi evoluindo Trazendo para os dias de hoje A gente vê que vocês Estão trabalhando hoje em todos os canais Fazendo projetos especiais para as marcas Então como é que foi essa constante reinvenção Que você foi fazendo dentro da empresa? Então, é interessante dizer o seguinte Quando a gente começou Você falou com um título É verdade, a gente tinha uma revista Mas a gente já tinha um programa de rádio Nosso programa de rádio Ele vai fazer 30 anos agora, se não me engano em agosto Ele é mais velho que a revista Mais velho que a revista Então, talvez aí esteja uma das chaves do processo A gente nunca pensou em trabalhar Numa determinada plataforma A gente nunca quis ser uma editora de revista Um lugar onde você faz 300 revistas E uma fábrica de material impresso A ideia sempre foi outra Sempre foi ser uma central De emissão de um pensamento De produção de reflexão Se isso se desse no rádio Ou em eventos Ou em revistas É quase um detalhe É um agnóstico de canal Exato Então a gente não Isso é um negócio moderno hoje É, agora todo mundo fala em multicanal E não sei o que E cross não sei o que lá A gente fez isso sem saber que isso tinha nome E foi muito importante Ainda é E é muito claro para nós A TRIP é uma central de pensamento De reflexão De emissão e de captação De ideias E principalmente Talvez a essência seja um lugar em que se desenvolveu A técnica de análise de comportamento humano Isso tem a ver com todas as ciências humanas A gente usa muito o ferramental da antropologia Da psicologia Da psicanálise Da sociologia Essas ferramentas todas estão muito presentes No nosso dia a dia Semiótica Todas essas ciências que tentam entender Que diabo tem na cabeça do ser humano O que ele quer afinal Esse é o nosso negócio A gente é razoavelmente bom em fazer perguntas E compilar isso tudo E entender que nem sempre você tem uma resposta Mas que você precisa continuar perguntando Talvez essa seja muito mais a ciência Então hoje você tem coisa aí Por exemplo, agora existem agências de detecção de tendências Isso é um negócio que a gente faz lá há muitos anos Tentar antever dois ou três lances antes do jogo Para você conseguir se posicionar melhor Então tem muitas disciplinas que foram surgindo ao longo dos anos Que a gente foi descobrindo Pô, a gente já faz isso E você pensou em fazer coisas tipo dar consultoria nisso E coisas nessa linha? Como essas empresas estão monetizando de uma outra forma O que você já faz muito bem? Olha, não só a gente já pensou como a gente faz isso Na verdade, quando a gente faz um trabalho Por exemplo, para a Audi Ou para a Natura Para o Pão de Açúcar Esses clientes todos que a gente atende a Gol Enfim, uma série, o Itaú Na verdade, você não está fazendo revista Você não está fazendo uma plataforma de conteúdo digital para ele Você está fazendo Você está funcionando como uma espécie de aliado Que detém certos conhecimentos Certo saberes, certas informações Certos termômetros Que você leva para ele Para ajudá-lo a balizar o seu discurso Isso tem muito a ver com o que as consultorias se propõem a fazer A diferença é que além da gente fazer essa parte Digamos, a concepção estratégica Filosófica, às vezes até Do que é a marca De como ela vai se posicionar A gente também ajuda a entregar isso para as pessoas A materializar isso Em geral, as consultorias param num book Ali, num guideline Alguma coisa parecida Dizendo, olha, o seu diagnóstico para o teu negócio Que a gente entende é esse aqui A gente acha que você deve ir para cá e não para lá E mais ou menos desse jeito E tchau Boa sorte Aí usa os seus fornecedores Os seus recursos para ir nessa direção A gente continua nessa estrada E vai indo junto com ele Para levar para as pessoas A conclusão daquele diagnóstico Então eu diria que hoje na TRIPS Você tem uma mistura de disciplinas muito interessantes A gente é uma consultoria É uma agência de detecção de tendências É uma editora É também uma empresa de marketing e de branding Tudo isso numa estrutura que É meio comum você ver isso Em estruturas que tentam inovar Ela não cabe direito em nenhum rótulo É um laboratório E é difícil você rotular Um problema que nós temos O nome da TRIPS é TRIPS Editora e Propaganda S.A. E não é nem editora nem propaganda Isso te dificulta vender projetos mais caros de consultoria Ou coisa dessa linha? Acho que sim A gente nunca na verdade focou em vender consultoria O que está acontecendo é que Como tudo que a gente fez na vida O mercado vem dizer para a gente que quer comprar Certo Nós nunca fomos vender custom content Por exemplo Que é a expressão que eles usam lá nos Estados Unidos Para definir esse conteúdo estratégico Que você faz para as empresas As empresas vieram pedir para a gente fazer Agora também a consultoria A gente nunca foi vender consultoria Nunca empacotou isso Fez anúncio Olha Venham aqui e comprar a consultoria Mas as empresas estão pedindo A gente tem feito isso para muita empresa grande Empresários muito importantes também Que usam a TRIPS como referência Para citar um que eu posso citar O Abílio Diniz É um cara que utiliza E já utilizou muito a TRIPS Para citar um que as pessoas nem imaginam O Luciano Huck é outro empresário Que usa muito a TRIPS Você deu muita Não é consultoria Mas coisas que vocês são amigos E no começo dele você foi muito ativo Até na formação dele como comunicador Eu fiquei amigo do Luciano Mas eu comecei prestando serviço para ele Eu conheci o Luciano Quando ele tinha uma coluna de jornal Circulando, né Circulando E um programa de televisão Chamado Circulando na TV Então CNT Gazeta E de lá para cá A gente trabalha junto de forma muito intensa Nos primeiros anos Sob contrato Uma forma mais, digamos Estruturada, né Ajudei ele a fazer o programa Circulando Depois o programa H na Bandeirantes E depois o Caldeirão na Globo Sempre sob contrato Numa posição Que eles chamam lá de consultoria criativa Aí se confunde um pouco O meu trabalho Pessoa física, digamos Com o trabalho da TRIPS Mas os dois estavam sempre ali E o Luciano talvez tenha sido a primeira pessoa Que enxergou na TRIPS Algo além das revistas E das coisas mais óbvias E utilizou isso muito bem E aprendeu muito com a gente E ensinou muito a gente também Então uma troca muito interessante Agora o ano passado Por exemplo Nós fomos contratados pela Globo Para um contrato de seis meses De julho a dezembro Para ajudá-los a formatar O novo programa Caldeirão Para 2014 e em diante Que está começando agora Ele deu umas entrevistas aí esses dias Isso tem uma mão nossa ali Uma contribuição nossa Que havia uma crítica De deixar de ser um pouco assistencialista Mudar o tipo de conteúdo E principalmente inovar Tem uma outra direção na Globo Tem uma dos inventores lá Até conheço um dos caras que foi lá Que é legal Então Essas coisas todas A gente está junto ali Tentando ajudar E não só essa coisa do assistencialismo Mas tem uma nova realidade Ali na Globo No mundo E um programa que tem Acho que dez anos já Não pode ficar parado Achando que está tudo certo Então você vê Qualquer programa de qualquer emissora Está sempre tentando Mas enfim Então é um pouco isso Que a Tripe foi se tornando Ao longo do tempo Sem que a gente ficasse fazendo Grandes planejamentos Sabe? É um negócio bem orgânico Assim Né? Ela vai Ela vai Ganhando o corpo E mostrando O seu próprio desenho Assim conforme o mundo vai Andando Sabe? E assim Tem uma pergunta Que não está aqui Mas eu queria perguntar Você falou muito do posicionamento De como você enxerga A missão até Da Tripe E para o Paulo Como empresário Como é que foi Sendo forjado Porque você começou Super jovem Cresceu A Tripe é uma potência Hoje super reconhecida No mercado Mas para você Porque eu até perguntei Antes da gente começar Você ainda é o CEO Da operação? Sim Como é que é isso? Como é que foi o seu crescimento? Como eu te falei Eu comecei a trabalhar No meio da faculdade Eu tinha Mais ou menos Acho que 81 Eu tinha 19 anos Nasci em 62 E quando a gente fundou Oficialmente A Tripe Eu tinha 24 Então é relativamente novo Meio moleque Meio sem saber direito De nada O que é bom E é ruim É E eu não tinha Me preparado para isso Não tenho nenhuma formação De gestor E nem tenho muita vocação Para isso Talvez Não sei Eu não me sinto muito Aqueles caras Sabe? Um natural Que eles falam Os americanos falam Ah, he's a natural I'm not a natural Então eu fui Tendo que Fazer na raça Mesmo No começo Super intuitivamente Depois de um tempo Comecei a ir atrás Mesmo De fontes Principalmente Perguntar Como nisso A gente é bom Eu nunca tive medo De perguntar Para quem sabe E uma coisa legal De você estar na área De comunicação É que você cria Muita relação No relacionamento Você tem acesso É, então Eu me lembro de um dia Ter chegado Encontrei um amigo meu Que era colega meu De São Francisco Que tinha virado banqueiro Muito bem sucedido Mas não herdeiro Ele fez um banco E um dia eu encontrei Com ele numa festa Ele estava meio doidão Meio bêbado Numa festa de casamento Na festa de casamento Na dele é Galisteu Por sinal Com o Roberto Justo Veja você Onde eu vou parar E E aí encontrei Ele estava meio bêbado Ali naquela coisa Eu falei E aí? Onde é que você anda? Eu nunca mais te vi Ele falou Você não soube? Eu falei Não Ele falou Eu fiquei rico E infeliz Eu falei Pô, legal Eu estou pobre E infeliz Nós precisamos conversar Trocar Nós precisamos trocar E Quem sabe um aprende Alguma coisa com o outro E esse cara, por exemplo Ele me ensinou muito Ele me levou Para algumas consultorias Me levou para alguns Algumas situações Digamos, acadêmicas Onde eu pude Suprir um pouco Aquelas carências Que eu tinha Técnicas E principalmente Ficar mais perto De gente que conhece Muito Que naturalmente E você trouxe Para o negócio Pessoas que São muito boas Na operação Em finanças Fui trazendo É o que é fundamental Pessoas para trabalhar Fornecedores Por exemplo Eu não conhecia os advogados Que precisava conhecer Não conhecia Os especialistas Em gestão de projetos Que eu precisava conhecer E fui meio no tranco Dando cabeçada Aqui e ali E achando Essas pessoas E entendendo Um pouco do processo Do que elas fazem Para poder inclusive Avaliar Performance Mas tudo muito Na tentativa e erro Que não é o ideal Mas foi o jeito Que a gente encontrou Então hoje A Trivia é uma empresa Com uma gestão Bem profissional E uma estrutura Financeira mais sólida E tudo Mas isso tudo Foi na raça Sem planejamento E tentando E na humildade Também Muito na humildade De não ter vergonha De perguntar De dizer que não sabe E a gente está conseguindo Quer dizer Num país tão equivocado Em tantos aspectos Tanta coisa torta Que tem aqui E a dificuldade Para você empreender E empreender Na verdade é uma roubada O que eu tenho sempre Para os empreendedores É tome cuidado Não empreenda Porque é muito Você é tratado Como um Candidato a ladrão Ou sonegador Se der certo Se der certo Você é ladrão Se você não der certo Você é incompetente Se você der certo Você é ladrão Então Muito difícil Quer dizer Por que que funciona E você fica fazendo Porque é movido A uma paixão mesmo Então isso é um chavão Um troço até Meio batido Mas é verdade Se você não tiver Não for meio louco Não faça Tem vontade E coragem Em cima de tudo É gostar muito mesmo Porque assim Pô A gente ficou na tri Por exemplo Pelo menos Dez anos Uma situação Péssima financeira Pelo menos Dez anos O meu sócio Está comigo até hoje Eu tenho dois sócios O Carlos Sarli E o Fernando Luna O Carlos Cujo apelido é Califa Ele passou os primeiros dez anos Me seguindo com um papel Assim Escrito tudo em vermelho Vem cá Você precisa ver isso Você precisa ver isso Não Não quero ver Então você imagina Você com vinte e poucos anos Administrando um permanente Prejuízo E assim A gente sempre achava Que ia quebrar Dali a dois meses Aí dava um jeito Inventava uma coisa Fazia um evento E não sei o que Isso tinha que ser mágico mesmo E como é que você fica Numa situação dessa Porque você é apaixonado Não tem outra explicação Eu tive mil propostas De fazer De aceitar empregos E trabalhar na TV Globo E fazer programa de televisão E não sei o que E eu nunca tive a menor dúvida Que eu estava ali Onde eu queria Desse Falando até de Desenvolvido do convite Como é que Você é uma personalidade pública Da palestra E referência De uma série de coisas Como você concilia A imagem do Paulo Com a imagem da Tripe E como que você Faz para isso ser positivo E o que você tem de sugestão Para defender Para que isso não atrapalhe Olha A primeira coisa é a seguinte A coisa de ser Personalidade pública É bem relativa Assim Algumas pessoas Me conhecem Mas é bem relativo E isso é uma opção Eu nunca quis ser Famoso Por exemplo Eu sempre Também não é que eu estivesse Com essa bola toda Mas eu já tive Algumas possibilidades De fazer De ir para a televisão Grande De fazer coisas De botar a cara Eu brinquei muito disso Eu já pus a cara Por exemplo Eu já entrei ao vivo Na TV Globo Num domingo à tarde Isso 25 anos atrás Eu brinquei disso Eu senti o gostinho disso Mas foi suficiente Para não querer mais Então eu não gosto De exposição excessiva Não é um negócio Que eu tenho prazer Ao contrário Eu gosto muito Do anonimato Eu amo Entrar num lugar Ninguém saber Ninguém saber O que eu faço O que eu deixo de fazer Eu acho que o mundo Se divide entre Dois tipos de pessoas Que entram no restaurante E gostariam que todo mundo Soubesse Que elas chegaram E os que entram no restaurante E gostariam que ninguém Soubesse que elas chegaram Eu sou desse segundo grupo Então eu trabalhei para isso Assim Eu não Eu construí esse modelo Que me preserva mais Brincando assim Fazendo rádio Fazendo umas brincadeirinhas De televisão Vindo aqui Fazendo esse Mas sempre numa situação Bem controlada Porque eu não gosto Eu não acho legal Para mim Esse tipo de exposição Mas vejo pessoas Que nasceram para isso E que curtem Que sabem lidar com isso O Luciano é um cara Por exemplo Que ama isso Ele adora Estar visível Ele é um natural Natural Total Ele precisa disso São Francisco também Ele pode citar Mil outros exemplos Agora Enfim Como é que eu A segunda parte A tua pergunta O que era mesmo Como é que você faz Para isso ser positivo E não te atrapalhar No negócio Porque você pode Gerar novos negócios E coisas Porque você é uma pessoa Conhecida Mas também você pode Ficar muito focado nisso E matar a empresa Eu não sei se isso é uma Qualidade ou defeito De verdade Não é falsa modéstia Mas eu não fico pensando Em negócio o dia inteiro Entendeu Eu não sou um cara assim Que pôr Meu objetivo Esse ano É fechar não sei quantos negócios E atingir tal meta Com o EBIT Não sei quanto Não é isso que pauta A minha vida Entendeu Eu fico pensando Em coisas que são Legais para os outros E para mim também E construção E fazer o Brasil Sair um pouco dessa lama Subir a régua Um pouco Isso me move muito mais Não é que eu seja Um frei franciscano Eu gosto de dinheiro De ganhar dinheiro Mas essa não é A minha prioridade Nunca foi E não sei se um dia será Mais para não ser Eu gosto de outras coisas Que me movem Eu gosto de De estar tranquilo De ter tempo para viver De conversar De ter tempo para ficar Para cuidar das pessoas Que eu gosto Então eu estou procurando Outras coisas na vida Agora eu adoro Fazer negócios Desde que eles não Desrespeitem essa lógica Talvez daí um pouco Essa coisa Por exemplo É evidente que eu sei Por exemplo Eu fui convidado Já muitas vezes Para fazer comercial Não porque eu seja famoso Mas porque agora Está essa onda De pegar umas pessoas Que não são muito famosas Mas que não sei o que E tal Que servem de referência Então eu fui convidado Para fazer comercial De telefonia De banco E tudo E eu nunca aceitei E é uma grana boa Que isso oferece Aquilo começa a ficar tentador E eu sei Que se você aparece Nessas coisas No dia seguinte Seus clientes A maioria Tendem a pagar mais Para você Porque você começa A achar legal Estar com você Fiz uma reunião Com aquele cara Que aparece na TV Conta para a mulher Existe uma lógica Onde isso funciona Mas eu não Eu não sei brincar disso Eu não gosto Acho Meio caído Isso Acho meio Então eu não ponho A minha cara A serviço dos negócios Entendeu Agora lógico Estou lançando uma coisa Também não é que eu sou Hermitão Que fico numa gruta Eu vou lá Boto a cara Falo Às vezes Dou entrevista Estou aqui Mas eu acho que Isso tem que virar Reboque de uma obra Se você ganha Algum tipo de notoriedade De projeção Que ela seja Consequência De alguma coisa Que não é boa Só para você Que não é só Um troço Egóico E sei lá Tento fazer desse jeito E aí os negócios Vão aparecendo Eu estava falando aqui Para vocês Que eu li em algum lugar Eu achei ótimo Que o dinheiro É um bicho Que não gosta De ser caçado Ele gosta de caçar Se você vai muito atrás Ele escapa Se você quiser Falar isso De um jeito mais poético Tem um poema Do Mário Quintana Que é maravilhoso Que eu não vou saber Exatamente aqui Mas é alguma coisa Que diz Mais ou menos o seguinte Se você Realmente gosta Das borboletas E quer estar com elas Cuida bem Do seu jardim É isso que eu faço Eu cuido bem Do jardim e tal E vejo se vem negócio Se vem coisa legal E pô Algumas coisas Tem vindo Algumas borboletinhas Tem aparecido Isso de certa forma Responde Uma outra pergunta Que a gente estava Até comentando Antes de gravar Que é O porquê de abrir Uma empresa Qual o propósito Quer dizer É perseguir o dinheiro É perseguir o sucesso Não Acho que na verdade É muito movido Ao propósito e à causa E você acaba atraindo Agora isso está até na moda Tem revistas Tem movimentos Do capitalismo consciente Eu acho ótimo Que isso esteja na moda Mas a verdade é que é uma coisa Que para mim Sempre foi meio evidente Assim Pô Para que você faz uma empresa Eu sempre achei Que fosse para Para que você desse Alguma contribuição Para o todo Para a comunidade Onde você está Para a cidade Para os seus amigos Para você Para a sua família E se possível Para o mundo Então como eu falei Aqui não é Para dar uma de Hippie Mas o meu foco Nunca foi A grana específica Eu não acho Tanta graça em dinheiro Eu acho legal Até porque Quando você conhece Um bilionário infeliz Não tem graça nenhuma Você vê hoje As pessoas que conseguem Esse pote de ouro gigante Elas estão vivendo Como prisioneiras disso Então você Literalmente Você passa por exemplo No Jardim Europa As casas todas Elas tem agora Já inclusive O visual de cadeia Elas tem muros De 4, 5 metros Com guardas Fortemente armadas Nas portas E o cara Morre de medo De entrar e sair Ele vai Numa cápsula blindada Entra naquela Outra cápsula blindada Fica ali Com os filhinhos blindados Depois vai Para uma sede De um lugar blindado Trabalhar Quer dizer Eu detesto isso Eu gosto de Sei lá Andar num mercado E tropeçar na rua Em outras pessoas E compartilhar a vida Então eu tenho um pouco de Eu acho que o dinheiro É uma energia Muito interessante Forte E também perigosa Ela é uma energia Que pode te matar Sem você perceber Então eu não fico nessa De ficar pensando Só no resultado No dinheiro Acho isso chato Acho isso pouco Micho inclusive O grande filósofo Pedro de Lara Ele falava assim Pô conheço uma pessoa Que é tão pobre Tão pobre Que só tem dinheiro Eu conheço um monte Essa frase Então Sei lá o que era a pergunta Mas Mas nessa linha Tem duas coisas Que vocês Esqueci essa pergunta Mas é isso aí Era do que abrir uma empresa Então Boa desculpa Agora Você abre esses livros Você vê o John McCain Por exemplo Lá do Whole Foods Que é uma figura Interessantíssima Que está à frente Que está à frente desse movimento Capitalismo consciente É muito legal Mas é basicamente O que ele está dizendo É isso Puta Se você ainda pensa Que uma empresa Tem como razão de existência Gerar mais resultados Para os acionistas Você está no planeta errado Porque isso O problema dessa tese Começa do seguinte Se você pensa assim Nem dinheiro para os acionistas Você vai gerar Porque hoje as pessoas Não querem mais saber Só o que uma empresa Tem para vender E quanto custa Você quer saber O que a empresa pensa Como é que ela está agindo Com seus funcionários Com o entorno Com o meio ambiente Com a comunidade Onde ela está E tal Se você não prestar atenção Nessas coisas Não agir de uma forma Um pouco mais contemporânea Nem grana você vai gerar mais Sim Você tem que ser uma empresa Que faça falta Se você não existir Tem a história até do Whole Foods No início Que era uma enchente Alguma coisa Foi um incêndio Um incêndio Que a comunidade ajudou O cara a reconstruir a loja O cara estava sentado Lá na loja incendiada Pensando O que fazer da vida Começou a chegar a caminhonete De todo lado Com as pessoas Que moravam em volta Com o pá Balde Não sei o que Para ajudar a levantar a loja Por quê? Porque tinha uma ligação Que além da compra e venda De suprimentos Enfim Então Isso pode ter até Alguma percepção De uma coisa Meio filosófica Ou meio Ou meio idealista demais Mas eu acho que Hoje nós estamos falando De como é que o capitalismo Segue adiante Se não for com essa lógica Mais humanizada Eu acho que não vai Mais de 10, 20 anos Então eu fico contente Porque eu acho que Desde o começo A Trip trabalhou com essa Você também não sabia o nome Não sabia o nome Exatamente Quando eu fui Eu fui já a dois simpósios Lá do capitalismo consciente Quando eu cheguei lá Eu falei assim Nossa Quer dizer que aquelas loucuras Do que a gente pensava Estão agora sendo Alvo de estudos acadêmicos Tem outros caras pensando assim Gente do mundo inteiro Altamente qualificada Trabalhando isso As universidades de Stanford Não sei o quê Pensando Puta que legal Pensei que era só a gente Que era meio maluco lá Que tinha um negócio pequeno E que pô Conduziu desse jeito Então Acho que a empresa Que não sirva Para alguma coisa maior Do que só gerar Resultado para o bolso De alguém Ela vai dançar mesmo Pegar um gancho Pegar um gancho Nisso que você falou E lembrar de duas coisas Que vocês fizeram Já tem um tempo Que eu acho Que eu achei muito bacana Que foi criar o prêmio Transformadores Que eu até estava te falando Antes né Tipo eu acho que Um monte de mercados Os prêmios O cara se patrocina E aí ao mesmo tempo A sua empresa ganha o prêmio Né A gente fez um prêmio Para celebrar pessoas Que de alguma forma Estão transformando A sociedade Estão melhorando a sociedade E também o negócio Quando vocês começaram A ter Uma pauta anual E cada mês Ter um assunto De uma forma Muito mais profunda E impactante Do que uma revista Típica Vamos dizer assim Ou que o mercado Está acostumado Uma revista típica De lifestyle Ou que o mercado Está acostumado A ver nas revistas Como é que foi esse processo E O que que deu certo O que que deu errado Nisso aí Olha O prêmio Típico Transformadores Ele foi criado Quando a gente estava Pensando em como Comemorar os 20 anos Da atriz Aí faz reunião E tal Vamos trazer o artista Não sei o que Vamos fazer a festa Não sei onde Fazer um show Incrível Mirabolante Aquilo tudo Tipo mais do mesmo Mais do mesmo A gente já tinha feito Tudo isso 500 vezes Ninguém se animava muito E a gente tinha acabado De formular Uma espécie de ideário Assim 10 pontos Que a gente achava Que o mundo estava Deixando meio de lado A mídia principalmente E que precisavam Ser melhor trabalhados E que a gente Talvez coubesse a gente Ventilar mais Esses assuntos E trazer mais Para a pauta A gente sabia Que a trip Pautava muitos Veículos grandes Ah legal Como é que a gente Usa isso A serviço De alguma coisa boa Já que eles Ficam olhando O que a gente faz Para repercutir Muito legal isso Vamos focar Em 10 coisas Que a gente acha Que deveriam estar Mais no radar Da mídia São coisas Muito simples Muito básicas E muito Humanas Digamos Aí Quando a gente Estava pensando Em como comemorar O aniversário Surgiu essa ideia Se a gente pegasse Em vez de a gente Homenagear A gente mesmo Se a gente homenagear As pessoas Que estão Muito antes da gente Pensando nessas Prioridades aqui Largando as besteiras De lado E focando nas coisas Que a gente Entende que são As relevantes Legal Isso pode dar um prêmio Porque prêmio de revista É a coisa mais manjada Do mundo Prêmio de revista Acho que existe Desde que existe revista Desde que existe revista E aí Deu esse clique Vamos procurar as pessoas Aí alguém falou assim Pô Legal Mas isso vai durar Só um ano ou dois Porque vai acabar As pessoas boas Que tem no Brasil E pra nossa surpresa Agradabilíssima A grande dificuldade É escolher dez Por ano Porque a hora que você Começa a olhar Pro Brasil Com esse olhar Você vê uma quantidade Absolutamente Incrível Assim De pessoas Que não estão Perdendo tempo Com besteira E que estão tentando Dar uma levantada No nível Dessa terra E principalmente Deixar de olhar Só para si próprio E olhar para o lado Entendendo uma coisa básica Que você pode encontrar No budismo Em outras religiões Em filosofias Que a ideia De que se uma parte Não estiver bem O todo não estará bem Então a gente Começou a procurar Gente desse tipo E não só Pobrezinho Da ONG Debaixo da ponte Não Em todos os setores Então ao longo De oito Esse vai ser o oitavo ano Ao longo de sete anos A gente premiou Banqueiros Premiou Gente que mora Debaixo da ponte Literalmente Tem um cara Chamado Garrido Que tem aquela academia De boxe Debaixo do Minhocão Ele foi premiado Ano passado Então você mistura Gente das mais diferentes Cores Origens Poderes Estados sociais Etc E a hora que eles se encontram Eles são da mesma raça São amigos de infância Eles são E uma das coisas mágicas Que acontece nesse prêmio É que os premiados Eles ficam amigos E começam a fazer projetos juntos Que legal Os mais diferentes Eu já vi o presidente da Audi Indo para uma favela Em Angra dos Reis Para fazer um projeto Junto com o cara de lá Que legal Enfim Então E também deve refrescar E renovar muitos Temas e assuntos E essa maneira De você pesquisar Os possíveis premiados É a maneira De você conhecer As coisas bacanas Pode ser assunto Para revista E agora também É engraçado Porque agora Isso está ficando Meio mainstream Né? Própria Globo Fazendo essas coisas Gente fazendo Fazendo o prêmio trip Eu acho ótimo A intenção nossa Não era ser dono disso Né? Mas começar um movimento Era provocar mesmo Fazer um movimento E tal E que está acontecendo Então E não por nossa causa Acho que a gente É só um agente Que vai potencializando Um negócio Que em algum momento Precisava acontecer mesmo Tomara que aconteça mais Confesso que às vezes Me dá um pouco Fala Puta A gente fez toda essa batalha E tal Agora os caras Põem no fantástico E se apropriam É Mas tudo bem De novo A gente não está lá Para ser dono Das coisas E juntar um Um pote de ouro No final do ano Sabe? É Vai além disso Nossa pretensão Nós somos muito Mais pretenciosos Do que isso Paulo Isso aí é fácil Eu queria juntar Duas perguntas Em uma Se você puder Quais as novidades Que vêm Pela frente Na trip O que você pode Compartilhar com a gente E como a gente vai Chegando ao fim Eu queria saber Qual lição de empreendedorismo Você queria compartilhar Com o nosso público Plateia e Empreendedores em geral Começar pelo fim Tem aquela frase Do Nelson Rodrigues Que é ótima Ele falou Nelson Que recado você pode dar Para os jovens Que estão assistindo Ele falou Jovens Envelheçam Empreendedores Não empreendam Não brincadeira Eu acho que Para quem está Está pensando em empreender E tal É O maior chavão Do mundo O maior clichê Só faça Se você for realmente Um tarado Entendeu For realmente Enlouquecido Por um determinado Tipo de assunto Ou de Atividade E tal Porque aí Você vai ter motivação Aí você vai ser Automotivado Se você depender Do governo Do governo Dos outros Das corporações Ou do De um cliente Específico Do cliente E tal Vai ser sempre frustrante Ou se você for Automotivado Por alguma paixão Vai ser sempre legal Por pior que esteja Vai sempre estar divertido E se não tiver divertido Aí esquece O que era a primeira pergunta mesmo? O que vem pela frente? Ah é Bom O que vem pela frente aí De mais relevante É que a gente vai Para a televisão aberta Que legal Isso vai ser bem legal mesmo É um projeto que a gente Acalenta lá Há muitos anos Mas acho que não estava na hora A televisão aberta Enfim Quando a gente começou a pensar Nesse tipo de ideia Não tinha abertura Tem que ter um bom câmera melhor Que Big Brother na TV Tem que voltar Para a televisão Não tinha abertura para isso O cabo Quando começou a existir Enxerga isso melhor Mas aí ele não tem também Massa crítica Do volume que a gente gostaria E tal E agora parece que deu o clique Então a gente Provavelmente daqui a 30, 45 dias A gente deve estrear Não posso ainda contar detalhes Ah já está sim Já está quase Já É já está Para você ter uma ideia A gente já está fazendo O terceiro programa Que legal E você vai ser o host? Não, não É um programa É um programa que a gente Já treinou O ano passado A gente pôs no ar Numa emissora pequena A gente fez um ano de teste E ele é um programa Que tem muito a cara Das revistas Trip e TPM Ele não tem apresentador Ele tem Ele é uma colagem de matérias Com uma diversidade Que você encontra nas revistas Que legal Programa de meia hora semanal Deve ir para o ar Duas vezes por semana Um inédito e uma reprise Na faixa aí Da uma Uma e meia da manhã Legal Então se Deus quiser Em breve Estaremos de olho Trip TV Que legal A ideia é expandir Vai chamar Trip TV? Vai A ideia é expandir Através de um grande canal Que é a TV aberta No Brasil ainda é Certamente o canal Que as pessoas mais utilizam Para se informar E para se divertir É a gente ter um pezinho lá E poder levar A nossa visão de mundo Nosso jeito de falar E de pensar o Brasil E o mundo Para mais gente Que é uma grande vontade Que a gente tem Muito legal O que eu queria te perguntar Aqui Acho que eu tinha De pergunta Você falou muito De propósito De visão de mundo Então como é que você Trabalhou E o que você busca Para transformar isso Na cultura da empresa E como você faz Para contratar as pessoas Como é que Quais são os critérios O que não pode faltar E o que não pode ter Legal Olha Acho que uma grande vantagem De você ter a sua identidade Muito clara Você deixar claro Aquilo que você acredita É que você não precisa Fazer muito esforço Para atrair As pessoas que pensam parecido Então o segredo Para você ter Você não precisar Anunciar Para chamar Usar Headhunter E etc É você ter uma identidade Muito clara E expressar isso Para o mundo A gente tem uma vantagem Sendo uma Empresa de comunicação O nosso produto É portfólio A gente Todo dia Fica falando para as pessoas O que a gente pensa Agora é tudo minuto Com essas novas Suportes Então isso facilita um pouco Se eu fabricasse Sei lá Parafuso É um pouco mais difícil Você criar canais Agora Para nós Isso facilita um pouco Então eu tenho muita gente Procurando a trip Sempre Porque Se identifica Com essa lógica Lugar que a pessoa Sonha trabalhar Tem várias pessoas É Eu acho que sim É legal trabalhar ali Não vou dizer que é o Paraíso Que é o Parque da Mônica Mas Mas é legal Tem um clima Tem um clima Bom ali Sabe Quantas pessoas Hoje tem mais ou menos 250 Bastante E A cultura É um negócio Também complicado Porque Você precisa encontrar Ferramentas Para ficar passando Porque tem Gente nova Que vai entrando Então a gente tem lá Uma série de ferramentas Para isso Existe um Todo um canal De comunicação interna E tal Mas o que eu acho Que funciona mesmo É você ter tudo isso Integrado Numa alma Que seja muito clara O que você faz Por mais que você crie Endomarketing E não sei o que E internet Intranet O diabo Que a gente tem tudo isso Mas cara Se isso tudo for Meio Incoerente Não adiante Então você precisa Cuidar Para que tudo Todo o seu discurso Toda a sua Atividade Tenha um eixo só Né E esse eixo Seja muito coerente Muito claro Muito De acordo Com aquilo que você sente De verdade Se você tiver isso Tudo fica mais fácil Né Se você sabe bem Qual é a sua identidade Cara Até a decisão Se você vai pintar A fachada de azul Ou de branco É facilitar E aí atrai Gente boa Que é a chave Do negócio Quer dizer Esse outro chavão Gasto Mas pô Não tem nada Além de pessoas Ali Então Você acaba atraindo Gente que também Não tem a grana Como o primeiro Objetivo na vida Que está tentando Dar uma contribuiçãozinha Para o Brasil Não cair num buraco Não ir para a vala De vez Quer dizer Você acaba tendo Essa cara As pessoas que vão Parar lá Então é desse jeito Que a gente vai tentando Manter a cultura Presente E trabalhando muito Tem muito papo Muita conversa Muita simpósios E reuniões E meetings E sites E o diabo Eu acho que a gente tem hoje Empresas do nosso tamanho Uma qualidade de comunicação interna Que é difícil você ver Por aí A gente tem Um jornal interno Bem feito Tem vídeos Toda semana Por exemplo Um funcionário Entrevista o outro Você tem feito um vídeo Todo caprichado E tal Então toda quarta-feira Você sabe Que vai ter uma entrevista De uma pessoa Que trabalha na trip Entrevistada por outra Que também trabalha na trip E as pessoas Se conhecerem pessoalmente A vida pessoal das pessoas Enriquece muito A qualidade das conversas A gente tem um site interno Bem elaborado Que se renova muito Com vídeos E etc Tem um outro negócio Que é incrível também Modéstia à parte Que é A gente tem um sistema De benefícios Flexível É como se fosse Uma loja Como se fosse Não É um e-commerce Chama Triplus Você abre esse Esse site Você tem a sua senha lá É uma loja De benefícios Que você tem A sua pontuação E você escolhe Que legal Se você quer um MBA Ou se você quer Ir viajar para o Ceará Entendeu Que legal Então Ou ir jantar Num restaurante chique Quer dizer Conforme a tua pontuação A tua graduação Na empresa Recebe um volume De pontos E você vai escolhendo Ele tem ciclos Então você vai Puta Nesse mês Eu quero Um Sei lá Um George Foreman Grill Não quero estudar nada Eu quero um grill Bem legal Que cabe quatro sanduíches Entendeu Não Esse mês Eu estou melhor Eu estou mais para estudar Inglês Então Isso é muito gostado Pelas pessoas lá também Sabe Você ser criativo Nesse tipo de coisa Enfim Tem um monte de coisa Desse tipo Que eu acho Que você Está transferindo cultura Através Mas eu concordo Com você Que tudo isso Ele é a parte Mais externa Dos valores Que são vividos Principalmente pelos líderes Não adianta você ter Benefícios flexíveis E coisas incríveis Numa fábrica De defensivos agrícolas Sei lá Você vai atrair Um tipo de gente Que está mais preocupado Sei lá Com grana Com coisas desse tipo Com estabilidade Se é que isso existe A tripa A história é outra Você vai para lá Você vai para lá Para lutar por uma causa Sabe É diferente Você vai para um Eu vou me juntar A essa força Que é esse exército Que trabalha Nessa direção E que quer Empurrar a régua Do Brasil Mais para si Muito bom É isso Paulo A gente está chegando No fim Mas a gente tem Uma sessão final Que é de dicas De livros Então cada um Vai indicar um livro E eu vou indicar o primeiro Deixar o Paulo por último Tá O meu A minha dica Se der para pegar É a eclosão do Twitter Eu vi a versão em inglês Que é o Hatch in Twitter Que é a história Desde a fundação Pré-fundação do Twitter Quando o Ivan Williams Era E toda a história Da dificuldade Dos sócios Entre si As brigas As traições Ele não é muito Para aprender Mas é uma novelinha Para quem gosta De empreendedorismo E saber um pouco Do que aconteceu Nos bastidores Então esse livro É muito bacana Bom A minha sugestão É o livro Davi Golias Do Malcolm Gladwell Que foi lançado Esse ano Você já leu? Eu já dei uma olhada Eu estava na minha cabeceira Ali para aprofundar Mas estou interessado Eu escutei no áudio o livro Também Agora lançou em português E uma das críticas Acho que esse livro Recebe Acho que dos outros Do Malcolm Gladwell É que ele não é Um negócio Não é um estudo científico Ele é Tipo É um Quase que um Sei lá Um romance É floreado Tem licenças Poéticas Mas ele Eu acho que ele é O melhor contador De histórias Da atualidade Hoje E ainda mais Nesse tema Davi Golias Ou Underdog Quando o mais fraco Vence Tem histórias Muito legais Que é o nosso livro Muito inspirador E bacana E divertido E fácil de ler E tipo Você não quer parar De seguir Foi Achei muito bacana E a primeira história Que ele conta É do Davi Golias Que é Como que o Davi Ganhou do Golias E o que que ele Não era Improvável Que o Davi ganhasse Tipo Aí ele explica Todos os motivos Então é muito bacana Para você entender Como em várias situações O que Você acha que é O que vai perder E na hora Ele tem mais chances De ganhar Para uma série De motivos Muito bom E o seu livro Olha Meu livro tem a ver com isso É um É um Davi Incrível Assim Que ninguém Jamais imaginava Que pudesse Suplantar O gigante Que está contra ele Esse livro Chama Memórias De um Sobrevivente É de um cara Chamado Luiz Alberto Mendes Esse cara É um sujeito Que ficou preso 32 anos e meio No sistema Prisional brasileiro 32 anos E 3 Mesma coisa Assim Porque Cadeiro Não gosta De abrir mão De um dia Quando você fala Errado O tempo Que ele ficou Ele te corrige Na hora Porque custou Aquele dia Ele sabe Quanto cada hora Daquela custou Então Mas é por aí 32 anos e pouco E as pessoas falam Pô Mas não é Proibido Ficar mais de 30 anos É Mas ele ficou Mais de 30 anos Por mil razões Lá que ele conta No livro E Esse cara Ele entrou Na cadeia Analfabeto Com 18 anos de idade Ele já esteve No Jô Soares Algumas vezes Talvez vocês já tenham visto E É uma conversa Muito boa Ele é colunista Da Tripe Talvez você tenha mais Passa o CV Ele é colunista Da Tripe Há mais ou menos Encontraram esse cara Tiraram ele do analfabetismo Não só ensinaram a escrever e ler Mas depois orientaram Ao longo de mais de 15 anos As leituras que ele ia fazer A ponto de ele ter se tornado Professor lá dentro Depois ter feito o vestibular Entrado para a faculdade de Direito Da PUC Se não me engano Entre os primeiros Colocados no vestibular E etc Bom O fato é que esse cara Escreve muito bem E o mais interessante É que através do relato Da vida dele Você vai entender De onde vem a criminalidade Que nos assola Hoje aqui em São Paulo E no Brasil inteiro Então começa da infância Como é que é a infância De um moleque Que nasce Nessas periferias Aqui de São Paulo E etc E como é que ele reage Por exemplo A ver o pai Socando a mãe Ele com 4,5 Anos de idade Todo dia Sendo agredido pelo pai E vendo a mãe Sendo agredida violentamente Todos os dias Alcoolismo E etc Aí ele foge Vai morar na rua E aí começa a vida De pequenos delitos E etc Até que ele Ele entra num assalto A posto de gasolina Troca tiro com a polícia Morre um policial E ele é preso Com 18 anos E aí começa 32 anos de cadeia No Brasil Tudo que vocês puderem imaginar Aquelas Aquelas revoltas Todas de cadeia Invasão do Carandiru Enfim Mil situações Aí E como esse cara sai Hoje ele tem 3 Não, acho que 4 ou 5 livros publicados Se não me engano 2 ou 3 Pela Companhia das Letras E Recentemente lançou um E vive do texto Que é raríssimo Uma vida razoável Espartana Assim, mas Legal E continua sendo Colonista da Tripa Eu acho que é a primeira vez Na história Em que um Preso escreveu Num veículo de comunicação Regularmente E ele está Agora 10 anos solto Sem ter cometido Nenhum Nenhum vacilo Como ele fala E criando os filhos E etc E integrado Aí produzindo Produzindo literatura Sem parar Escreve no blog Da Tripe Em alguns outros lugares Por aí Enfim É um livro que eu acho que Quem está interessado Em entender um pouquinho A loucura aqui Que a gente vive no Brasil Talvez tenha ali Uma boa referência Memórias de um sobrevivente Luiz Alberto Mendes Companhia das Letras Muito bom Paulo Queria agradecer Muito bom Paulo Muito obrigado Acho que a gente Esse ano Especialmente A gente está no quinto ano Do videocast E a gente quis Abrir um pouco A gente só Focava muito No universo Das empresas de tecnologia Os fundadores Só que esse ano A gente está falando Um pouco mais Com empreendedores De empresas inovadoras Independente de tecnologia E quando a gente Abriu a pauta Um dos primeiros nomes Que surgiu Foi o seu Que a gente É fã De certa forma A neta compensa Trabalho há muito tempo Agradecer Foi uma aula Obrigado pela presença Eu que agradeço Um prazer Espero que não tenha frustrado Não falei nada De tecnologia E não podia ter vindo Falou da intranet Não podia ter vindo Em hora melhor Muito bom ouvir isso Me identifiquei Em várias coisas Que você falou E acho que Tem muita gente Que está nessa jornada De colocar mais propósitos Nos seus negócios E é muito bacana Escutar uma história dessa E aprender um pouco com isso E essa coisa de tecnologia Eu não falei Porque realmente Eu acho que isso é um detalhe Sabe Eu adoro Me interessa E tudo Mas acho que ela Interessa Quando está a serviço De alguma coisa maior E eu sou meio No fim Acho que eu sou meio Dorival Caimé A única rede Que me interessa É aquela que você deita E balança Isso aí Paulo Obrigado pela presença Obrigado E a gente volta No próximo episódio Obrigado Valeu Obrigado Obrigado Obrigado